Hoje eu fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, sutil no mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Boa noite pra geral aí mano Boa noite Porra é essa rapaziada, boa noite pra geral aí rapaziada Boa noite Aí primeiramente agradecer geral por tá colando na casa aí velho Mais uma segunda-feira aí graças a Deus É, explicar novamente aqui a ausência do Bob mano Ele tá em uma turnê lá no sul com o Mike Então hoje ele não tá presente É, a batalha hoje mano, vai ser edição dupla mista Então pra comemorar aqui É, a apresentação também vai ser mista, vai ser eu e a Venenosa, tá ligado? Salve pra Venenosa aqui rapaziada É isso aí velho Ih mano, naquele pique, deixa eu dar uns avisos aqui Yo, yo, aí funcionou Agora vai rapaziada Ó, primeiramente aí velho Dá um recado aqui da Tsunami Mano, muito fatal esses bagulho, que o Bob é foda Aí, salve da Tsunami rapaziada A campanha lá no Instagram Tá rolando a campanha chamada Energia pro ano todo da Tsunami E... Sério velho Aí rapaziada, eu sorteio mano De 370 latas velho É lata pra caralho Mano, Tsunami um ano inteiro velho Um ano inteiro velho Corre lá no Insta deles lá mano Arroba Tsunami as Drink É isso mesmo? É isso mesmo, pra vocês participarem da campanha lá Fechou? Com muita energia né Do jeito Com muita energia sempre velho Ó, e amanhã Às 15 horas Tem nossa coisa do Cauê Lá no canal da Aldeia Record Tá ligado? Já lá acompanhando aí velho Que o bagulho tá pesado É Ruby Boy É isso mesmo Ruby Boy Ruby Boy é moleque Chave Gente, eu esqueci pra quem Ganhado gente Eu vou ficar de garota propaganda agora Pera aí A minha esquerda aqui venenosa Com o kit da Da capa Muito chave StormBR E essa aqui é do que? É da capa também rapaziada Ah, It Tsunami também Como sempre velho Pra estar gastando a banca aí Fechou? Então rapaziada Bora começar aí mano É isso mesmo Vamos a gente pra geral aí velho Curtam o bagulho mesmo Mano, mandem vibe pros MCs Porque eles precisam de vocês Tá ligado? Então troca de energia aí velho Eles mandam bem Vocês mandam vibe Geral grita E é isso mano Sei que eu tô lindo pra caramba Nessa câmera aí velho Fé Galera, eu quero que todo mundo Chegue perto Porque pra acontecer uma batalhadinha Mas tem que ter a calor Entendeu? A energia Da plateia E eu vou dar um salve Galera É da hora legalizar Eu também curto legalizar Só que o bagulho é o seguinte Se vocês legalizarem Legalizam na roda Certo? Vocês estão desrespeitando A cultura hip hop Entendeu? A gente tem aqui O apoio da prefeitura A gente É a maior batalha do Brasil Entendeu? Então a gente tem que mostrar A postura Tá ligado? E vocês tem que dar o respeito Tá ligado? Pra gente ter respeitado E ser visto como uma cultura urbana Entenderam? Entenderam? Entendeu? Então olha só Se vocês verem alguém legalizando Do lado de vocês Dá aquele salve Se a pessoa for escrota Chama eu hoje Que hoje eu tô no toque Entenderam? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?